Olá, muito bom dia pra você, são 7 horas e 31 minutos, Acontece Regional está no ar nesta sexta-feira, 22 de junho de 2012, chegando o fim de semana. Hoje é o dia do orquidófilo e também o dia do aeroviário. Até às 8 horas da manhã você fica aqui com Acontece Regional com muita informação e prestação de serviço e é claro você pode participar do nosso programa através da nossa página na internet, o endereço é www.tvbandevale.com.br, tem o Ligue Band 9711 1313 e também via Torpedo, você pode enviar sua mensagem, sua sugestão para o número 72 250, comece o seu texto com as letras BV de Band Vale e deixe o seu nome. 7h32, hoje a 1h15 da tarde, na tela da Band tem mais uma edição do Vale Urgente, a gente vai até São José dos Campos conversar com Tony Blade, boa tarde Tony. Bom dia. Bom dia Lília, hoje nós estamos aqui no Estéreo News, como fazemos todas as manhãs, estamos entrevistando aqui o secretário da Secretaria de Serviço Municipal, secretário Sidney, para tratar dos assuntos da cidade de São José dos Campos, recebendo ligações também de Jacareí, Caçapava e toda a nossa região. E falando com você a respeito da onda de criminalidade na região do Vale Histórico, um caso aqui, né, na cidade de Lorena, em que a polícia vai apurar. O doutor Hernani Braga está nesse caso e já elaborou o boletim de ocorrência de número 926 barra 2012. A mãe de uma criança de dois meses e vinte dias, a dona Andréia Cristina dos Santos, levou a filha no dia dezoito agora, porque ela tinha dores no abdome e vômito. O médico passou apenas soro e pediu para a criança voltar para casa, que não havia problema nenhum. Ela voltou para casa, a criança continuou com as dores, no dia dezenove, portanto no dia seguinte, ela volta com a criança na Santa Casa de Lorena. O médico atende, medica, dá o soro, né, como ela própria relata no boletim de ocorrência e manda a criança voltar para casa. No dia vinte, portanto, a criança não resistiu e veio a óbito. Imediatamente, revoltada, né, pela falta de omissão, né, de socorro, ela alega isso no boletim de ocorrência, registrou, portanto, este BO contra a Santa Casa da cidade de Lorena. O doutor Hernani Braga está investigando o caso e ontem, né, no sepultamento dessa criança. Foi marcado por muita tristeza, né, a perda dessa criança de vinte dias, aliás, dois, dois meses, né, e vinte dias. Então, esse caso está sendo investigado pela delegacia da cidade de Lorena. Na região do Vale Histórico, pelo menos até agora, não chegou nenhuma informação. A polícia tenta, Lilian, encontrar, né, ou alguém, algum parente de uma jovem que teria sido encontrado há duas semanas atrás, próximo da aldeia dos índios, na cidade de Ubatuba. Ela tem algumas tatuagens estampadas nas costas de peixes e também uma estrela na altura do peito e o nome Ogum, né, tatuado na nuca. Ela foi estrangulada, torturada e até agora ainda não conseguiram identificar. A polícia acredita que essa jovem seja da região do Vale, principalmente da cidade de São José dos Campos, mas precisa que alguém entre em contato com a polícia através do telefone 181. Bom final de semana pra você, um bom dia, um bom final de semana, Lilian. Obrigada, Tony, um bom dia também. Lembrando que o Vale Urgente começa a 1h15 da tarde aqui na tela da Band. Agora informações das estradas no Acontece Regional, pelo Complexo Viário Carvalho Pinto Ayrton Senna, Lentidão, sentido capital paulista, são quatro quilômetros de congestionamento pelo excesso de veículos. Na Via Dutra também tem congestionamento, começa no quilômetro duzentos e vinte e um, lá em Guarulhos, na pista marginal, cinco quilômetros de lentidão. Bom, também continua em Guarulhos, né, a situação complicada também, eh, em toda aquela região ali de Guarulhos, sempre pelo excesso de veículos. Na Rodovia dos Tamuios, um homem foi atropelado esta madrugada no quilômetro trinta e oito. Segundo a polícia rodoviária, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Se você vai hoje pra capital paulista, vale a gente lembrar que tem rodízio paulistano sim e aí não circulam os veículos com placas finais nove e zero e eu também falo da situação das estradas estaduais aqui da nossa região. A Tamuios, a Osvaldo Cruz, a Floriano Rodrigues Pinheiro e a Dom Pedro I, não tem problemas de congestionamento, mas sim, né, vale a gente sempre lembrar aquele velho lembrete, né, recomendação que nos trechos de serra há incidência de neblina e como choveu também durante boa parte da madrugada, há também pista escorregadia.